Continua a sabatina no Senado Federal do ministro da Justiça Flávio Dino, indicado ao Supremo Tribunal Federal e do subprocurador Paulo Gonê para a Procuradoria-Geral da República. Começou por volta das nove da manhã. Vamos à Brasília para saber como estão as discussões com Pedro Canguçu. Boa noite, Pedro. Olha, Leal, a sabatina ainda continua e não tem previsão para terminar ainda, viu? Muito boa noite a você e a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Paranaíba. Eu apurei agora há pouco que ainda faltam três inscritos para participar, então, dessa sabatina que deve se estender pelo menos ali até um pouco mais das oito horas da noite. Bom, como você bem disse, essa sabatina começou hoje por volta das nove horas da manhã e Flávio Dino e também Paulo Gonê começaram se apresentando, falando um pouquinho sobre as suas carreiras, a sua experiência e depois começaram a ser questionados pelos senadores. Ali no início da sessão teve um pequeno embate por parte da oposição questionando o porquê que Flávio Dino e Paulo Gonê seriam sabatinados juntos, sendo que a ideia era que fossem sabatinados de formas separadas. Mas o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, não atendeu, então, o pedido da oposição e a sabatina de Flávio Dino e Paulo Gonê estão sendo feitas de forma simultânea. Cada senador tem direito a dez minutos para fazer uma pergunta para os indicados e sendo que se for para cada um dos indicados são dez minutos, mas se o senador quiser fazer perguntas aos dois, ele pode, então, dividir esse tempo, cinco minutos para cada um ou quatro minutos, seis minutos, conforme que não ultrapasse, então, esses dez minutos. Lembrando que os indicados têm ainda direito a réplica e tréplica, ou seja, pode estender um pouquinho mais, mas dentro desse período de dez minutos. Olha só, Dino já foi questionado sobre a questão do dia 8 de janeiro, sobre a visita ao Morro da Maré e também sobre as críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois dessa sabatina, cada indicação será votada na CCJ e, se aprovado, segue para o plenário. Lá no plenário, precisa, então, de 41 votos para que eles possam, então, assumir esses cargos. Leal. Pedro, e políticos hoje se reuniram para um ato, né, a favor, né, aliás, contra o veto, né, eles querem votar contra o veto integral, né, da desoneração da folha de pagamento. Esse ato foi aí na Câmara dos Deputados? Foi sim, viu, Leal. Foi no Salão Verde da Câmara dos Deputados, hoje, aqui em Brasília, onde eles apresentaram, né, o senador Infraim, inclusive, confirmou que amanhã está mantida a apreciação do veto da desoneração, então, da folha de pagamento. Lembrando que o senador, então, concedeu essa coletiva com demais parlamentares ali na Câmara dos Deputados. Hoje, inclusive, esses parlamentares receberam, aí, a presença de empresários e representantes dos 17 setores da economia para defender, então, a derrubada do veto do presidente Lula. Inclusive, o senador Infraim conversou na coletiva e falou, então, dessa importância dessa derrubada. Vamos ouvi-lo. Já não há mais tempo hábil, o tempo é escasso, é exíguo. Desde o dia 24 de novembro, na coletiva do ministro da Fazenda, ele se propôs a apresentar uma alternativa que viria depois de voltar de Dubai, voltou, até agora não chegou. Então, o governo perdeu a condição de poder impor condições para que se possa derrubar o veto. Mesmo que a prorrogação seja até 2027, se no início de 24 tiver uma proposta que seja consensuada, ela já pode substituir o atual projeto. O grande problema é que ele tem prazo. É 31 de dezembro. Ou seja, amanhã, então, vai acontecer essa sessão conjunta lá no plenário da Câmara dos Deputados. Eu falo conjunta porque é entre deputados e senadores que irão analisar se derrubam ou não o veto do presidente Lula. E durante essa coletiva, os parlamentares afirmaram que a tendência é a derrubada dos vetos já na próxima sessão, que acontece amanhã aqui na Câmara dos Deputados. Leal. Leal.